Oi, tudo bem? Eu sou o Leandro do TFT Brasil. Nesse vídeo eu tenho um grande desafio pra você. Na verdade o desafio pode ser pequeno, pode ser grande, depende de como você se entregar pra isso, de como você vivenciar isso. Pra mim, fez muita diferença na minha vida. É uma coisa bem simples, mas que se você fizer realmente conectado, vai transformar a sua vida, vai transformar a vida das pessoas ao seu redor. Bom, eu sei que eu sempre falo de TFT, acupuntura sem agulhas, pra limpar emoções negativas, dou várias dicas pra gente combater estresse, ansiedade e tudo mais, mas eu quero falar uma coisa um pouquinho diferente, mudar o ângulo aqui. Em vez de falar em emoções negativas, falar sobre o melhor, o maior de todas as emoções positivas, que é o amor. E com certeza você tem pessoas na sua vida que você ama muito, que são importantes pra você. E o desafio que eu tenho pra você no vídeo de hoje, é simplesmente hoje, você está vendo esse vídeo hoje, seja o dia que você esteja vendo, o desafio é que hoje você fale pra três pessoas o quanto elas são importantes pra você. Que você fale, eu te amo e você é importante pra mim. Tá? É um desafio bem simples, mas se você fizer isso, vai fazer diferença pra você, vai fazer diferença pra essas pessoas. E eu sei que tem pessoas que a gente ama muito, que muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com elas. Muitas vezes a nossa família, né, os pais, filhos, o marido, a esposa, tem muitos, às vezes conflitos de relacionamento, isso é natural do ser humano. E é interessante que alguns anos atrás eu estava fazendo um trabalho de autoconhecimento e eu percebi uma coisa, era muito mais fácil pra mim lidar com os problemas do que chegar e falar pra essa pessoa, eu te amo. Quando eu me propus esse desafio, eu falei, eu vou ligar pra essa pessoa agora, que no meu caso era o meu pai naquela época, e eu falei, eu vou simplesmente ligar e falar, eu te amo. E aquela hora a garganta travou, assim, foi uma coisa bem complicada, bem, sabe? E aí eu comecei a fazer o TFT, fui fazendo o TFT e limpando e limpando, e aí a hora que eu falei foi uma libertação, foi um alívio. E pra ele, assim, foi algo muito natural, muito fácil, muito gostoso, ele simplesmente falou assim, ah, eu já sabia. E aí a gente deu risada, e foi uma frase que conectou muito mais do que se eu tivesse conversado com ele sobre muitas coisas que me incomodavam, né? Então, é o desafio de hoje, é esse aí. Especialmente se você tem algum conflito com alguma pessoa na sua família, experimenta deixar tudo isso de lado e ter coragem de falar isso pra essa pessoa. Eu te amo. E você é importante pra mim, tá? Vamos lá, quero saber se você topou esse desafio e qual foi o resultado que você teve. Eu sei que pra cada um vai ser de um jeito, Então, deixa o seu comentário aqui embaixo, que efeito esse desafio teve pra você, tá? Eu tô realmente muito curioso pra saber. E se você acha que esse desafio pode ajudar outras pessoas, também compartilha esse vídeo com mais pessoas. Eu tô gravando aqui um vídeo por dia nesse ano de 2016. Comecei agora em abril. Se você quiser receber os próximos vídeos, se você ainda não assinou, assina também meu canal do YouTube, tá bom? Espero que isso contribua a fazer a diferença na sua vida e das pessoas ao seu redor. Um grande abraço e até o próximo vídeo!